Bom, eu tenho um grande prazer de apresentar a vocês, pra mim, assim, um dos vários heróis que o Brasil tem, mas esse é um dozenha especial, porque tentar fazer jogos com educação no Brasil é realmente pra ser herói, né? Porque você não tem apoio de ninguém, eu tô lá no governo toda hora no Ministério da Cultura e da Educação, olha, a gente precisa mudar o modelo de educação das crianças, porque jogos divertem muito mais, é diferente da lousa, que o pessoal acha até um pouco chato e tal. Mas, além disso, assim, essa pessoa que está do meu lado, ele também é o vice-presidente da nossa associação, Aci Games, ele é o Jorge Proença, e ele tem um jogo super interessante, porque, pelo visto, ele vai fazer ao vivo e a cores, né? Já tá até conectado na internet. Então, eu gostaria de pedir pra vocês uma salva de palmas pra Jorge Proença, da Singol Games. Obrigado, Mocinho. Bom dia pra vocês. Tá fraco, bom dia. Ah, agora sim. Então, no tema da minha apresentação, tinha uma interrogação no final, eu propositadamente tirei a interrogação, porque espero trazer algumas informações pra vocês, e que a gente reflita sobre o que a gente pode aprender com games, né? E vou começar trazendo uma historinha pra vocês, pra gente aquecer os motores. Sempre dá pra falar mal, ou muito mal, ou muito bem da mesma coisa. Perguntaram pra uma senhora, assim, sobre os filhos dela, como é que ela tava com os filhos dela. E daí ela falou assim, a minha filha tá ótima. Ela casou com um cara que levanta cedinho, faz café pra ela, pros filhos, leva pra escola, ele depois vai trabalhar, batalha, até a noite, depois volta pra casa, ainda faz o jantar, lava a louça, faz faxina na casa e tal. Ela tá muito feliz com ele, e ainda no final de semana, romanticamente, leva flores pra ela, né? Eles estão muito felizes. Ah, e o seu filho? Ih, meu filho tá complicado, viu? Meu filho casou mal. Levanta cedo, tem que fazer café, depois tem que levar os filhos na escola, depois tem que trabalhar, depois volta pra casa, ainda tem que cozinhar. Ah, imagina, tem que lavar a louça ainda, arrumar a faxina, e ainda leva flores pra aquela folgada, né? Então, é a mesma visão vista, né, de uma mãe e de uma sogra, né? Então, aqui com os jogos é a mesma coisa, né? A gente tem aí pessoas que falam muito bem, e outras pessoas que falam o seguinte, Ah, jogo, ninguém aprende nada com jogo, é só brincadeira, que as pessoas ficam mais violentas. E aí, é isso que nós vamos conversar em 50 minutos, né? É muito desafiador ter que falar disso nesse pouco tempo. Depois vou abrir pras perguntas. Pras primeiras duas perguntas, pra encorajá-los, eu vou distribuir o meu livro, que é Códigos e Enigmas da Felicidade, é um dos livros que eu lancei mais recentemente. Então, preparem as perguntas, vocês vão ganhar esse livro autografado, se vocês quiserem. Bom, é, onde que as pessoas jogam hoje, né? As pessoas jogam no trabalho, na escola, né? Pra lazer, pra esporte, né? Então, a gente tem vários exemplos, né? Os Adver Games que estão surgindo pra ensinar as pessoas lerem, as pessoas melhorarem no seu trabalho, pra melhorar sua competência profissional. Temos também, agora, com o advento do Kinect, do Wii, né? A possibilidade de usar games pro esporte, pro lazer, né? Então, tem pessoas que realmente utilizam pra se divertir. E pra educação, né? Depois eu vou falar um pouquinho do Kiduca, que é a nossa plataforma, e que a gente tem trabalhado na área de educação, né? O perfil dos games não são mais, ou os adultos e as crianças, né? Todo mundo joga, né? A minha mãe tem 68 anos e adora jogar lá no PC ou no tablet, né? Até palavras cruzadas, ela já abandonou o livrinho e tem feito no computador. E, assim, recuperando um pouco da história dos games, né? Até a gente chegar nos dias de hoje, a gente tem aí uma disputa pra ver quem foi o primeiro, né? Videogame da história, né? Tem algumas controvérsias, mas eu peguei esses dois exemplos aqui do Tennis for Two e o Space War, que vocês são todos novos, né? Talvez alguns aí um pouco mais da minha idade aí, e que lembram desse tempo onde o videogame já estava presente na academia, na mão dos cientistas que buscavam uma forma diferente de entretenimento. Na história, né, do mundo e do Brasil, tem aí vários videogames interessantes, né? Como o Magnavox, o Telejogo, que foi um dos primeiros aqui no Brasil, o Atari, né? O Game Boy, que já foi um game aí que despontou com as crianças. A ideia de trocar cartuchos, né? No mesmo videogame, que é o Microvision aí, que foi bastante interessante. Até a gente chegar nos dias de hoje, né? Que a gente tem aí os consoles, o PC, né? Que despontam como ferramentas pra que a gente jogue, né? E é um barato, né? Que a gente encontra legiões, né? Legiões dos... Quem gosta de PC, de quem gosta de Xbox, de Playstation, né? Então, é interessante porque a gente entende que é importante ter a concorrência pra que a gente possa ter um processo de crescimento nessa área, né? O que aconteceu também com os celulares, com a TV, a gente deve ver nos próximos anos acontecendo com o game, né? Em termos de tendência, né, dos games, a gente vê os jogos MMORPG, né? Como uma interessante tendência aí de games, a questão, né? De ter um jogo gratuito e vender itens adicionais, também são formas que as empresas, indústrias de games estão trabalhando, né? A questão, por exemplo, de a versão freemium, né? Que eu acabo utilizando até uma parte, né? Que há muito tempo já está presente na questão dos jogos, né? Bom, agora falando um pouco mais sobre o tema, quais os benefícios que a gente vê na área com jogos digitais, né? Bom, tem inúmeros. Eu tentei listar aqui alguns principais pra gente refletir sobre isso, mas a gente pode perceber que esta área, né, está sendo muito explorada agora através de pesquisas com universidades e eu listei algumas aqui, né? Experiências para resolver problemas, né? Então, esse é um benefício muito interessante que a gente pode observar na área de games. A gente tem a possibilidade de algumas experiências, como, por exemplo, a questão da tomada de decisão. É muito difícil a gente explicar para a criança a importância de saber a hora de tomar a decisão. Principalmente quando tem um desafio muito grande. No game, ele pode fazer isso sem correr riscos, né? Pelo menos riscos reais. Pode correr um risco virtual lá, né? No próprio game. Então, é interessante a gente poder ter esta experiência de poder ensinar para as crianças que a tomada de decisão é fundamental, às vezes, na vida real. Vocês pegam aí um jogo de xadrez, por exemplo, que é um jogo de estratégia, mas que quem toma as melhores decisões é que ganha o jogo. Então, é muito interessante o game para a gente levar para a vida real e ele aprender a tomar as decisões na hora certa, né? Existem também jogos utilizados para que a gente simule situações da realidade. Vocês têm, por exemplo, jogos na área científica que foram utilizadas para achar um tipo de cura para uma doença. Então, eu coloco milhares de jogadores no mundo jogando e solucionando algoritmos que, às vezes, computadores não conseguiriam resolver. Mais recentemente, para trazer um exemplo mais próximo da gente, tem o Minecraft. A ONU escolheu o Minecraft para simular situações reais na África, simulações, cenários que poderiam resolver pobreza e encontrar soluções para países pobres. Então, os gamers iriam jogar o Minecraft e montar lá a solução e a ONU iria utilizar aquilo para esses países, né? Esse programa já começou e está acontecendo. Com o Minecraft também aconteceu, né? Essas, cerca de uns 10 dias, a imprensa noticiou a utilização do Minecraft e mais de mil escolas nos Estados Unidos, para que as crianças pudessem simular cenários, usar criatividade e isso a gente vai encontrar cada dia a mais. Outra situação, a questão da concentração, né? Então, existem vários estudos que demonstram que o game traz essa concentração para a criança. Vocês pegam aí jogos tradicionais de memória, etc., que leva à questão da concentração, né? Tem um amigo que ele, todo dia antes de dormir, tem que jogar o jogo da memória para dar uma relaxada, para esquecer um pouco do dia a dia. Tem a questão também de crianças hiperativas, que a gente pode ver que com o game ela consegue se concentrar. Crianças com deficiência mental ou deficiência motora, pode utilizar o computador e conseguir nela ter uma concentração diferente do que ela tem na vida real. E assim, melhorar o seu comportamento. Alívio de estresse, né? O Freud já trabalhava com esse conceito do que o lazer é uma forma de alívio do estresse. E o game também é lazer, né? Tem um pesquisador no Canadá também, que é o Kruger, que trabalhou essa questão do antres, né? Que é o estresse bom, né? Da gente poder se divertir, né? De, por exemplo, ir numa montanha russa. Eu tenho uma espécie de estresse ali, mas é um estresse bom. Jogar um jogo super legal, dar um frisson, uma diversão interessante, que eu alivio as minhas preocupações, né? É... opa! Eu tô... desculpa, pessoal, aqui tem o timing do... tá sem bateria, sem a conexão da energia. Bom, depois nós temos a questão ali de games que trabalham valores morais, né? A gente tem, por exemplo, a questão de simuladores de trânsito, que ensinam as pessoas a melhorar seu comportamento no trânsito, simulam situações interessantes para que as pessoas melhorem os seus valores. Na nossa plataforma, a gente também trabalha essa questão, por exemplo, o jogador vai ganhando ponto e vai ganhando itens cada vez mais. Ele tem uma situação lá que ele vai melhorar o seu desempenho no game, se ele doar os itens dele para outras pessoas. A gente estimula ele trocar e compartilhar itens com outros jogadores, né? E aí, tem uma coisa muito interessante, que alguns desenvolvedores já perceberam, e alguns pedagogos também. Que no game, eu tenho alguns recursos muito interessantes para trabalhar o desenvolvimento cognitivo das crianças, né? E das pessoas de maneira geral, que são os recursos que o game tem. Por exemplo, no game, eu posso ter fases, né? Eu posso ter a questão do desempenho, a medida do desempenho. Com isso, eu consigo fazer um trabalho de um aprendizado adaptativo. O game analisa como que a pessoa está aprendendo e abre outras possibilidades, dependendo do aprendizado daquela pessoa. Isso nunca a gente vai ter num livro didático. E nem numa sala de aula, né? Que o professor não consegue atender todo mundo. O game pode olhar cada gamer como uma pessoa diferente. Vocês viram nos games mais atuais, né? A questão da estrelinha lá. Uma, duas, três estrelinhas. Para abrir a próxima fase, eu tenho que ganhar outra. Então, esse processo da aprendizagem adaptativa, é espetacular no game. É poder tratar cada indivíduo como uma pessoa diferente. Com uma velocidade de aprendizado diferente. Então, é muito interessante olhar isto para trabalhar a questão do aprendizado. Tem também a questão do feedback. O game dá o feedback para a pessoa. Ó, você ganhou tantos pontos, você ganhou mais pontos. Ó, você está indo muito bem. Você pode ganhar mais ainda. Esse feedback, o professor não consegue dar. Muitas vezes, nem o pai e a mãe conseguem dar aquele feedback para a criança. E o game consegue dar aquele feedback. Então, são recursos que a gente tem no game, e de uma forma muito lúdica e divertida, que a gente pode aprender situações da vida real utilizando. E tem um estudo que fala que o nosso aprendizado, né? Tem lá, você recebe o conhecimento, é o nível de aprendizado. Você processa o conhecimento, é outro nível de aprendizado. Você pratica aquele conhecimento, é o suprassumo do aprendizado. E tem um estudo que demonstra, a hora que você ensina, você tem um outro tipo de aprendizado. E com o game, a gente já experimentou algumas situações, por exemplo, onde ele, a criança vai criar games. Com a criação, ele está mais do que ensinando a outra pessoa. Ele está pensando no aprendizado da outra pessoa. Não sei se vocês conhecem, mas tem esse Scratch, né? Que é uma plataforma de desenvolvimento de games. Games simples, mas que alunos podem exercitar conhecimentos que ele adquire na sala de aula, criando games interessantes. Bom, depois, aqui eu reuni, tem um artigo que fala sobre as cinco provas científicas de que o game faz bem para a saúde, né? Tem a primeira aí relacionada à visão, né? Além de ter aí estudos que demonstram que, a hora que eu estou jogando, eu consigo melhorar a minha visão, porque eu uno a questão da coordenação motora com a minha visão. Então, pessoas que jogam, melhoram essa questão da capacidade de enxergar. E tem essa doença também, de que é a ambilopia, que trabalha a questão de que eu posso amenizar essa doença jogando alguns games. Questão do cérebro, né? A Universidade de Albuquerque fez um teste com Tetris, né? Que é um game que todo mundo aqui já deve ter jogado, né? E as pessoas que jogaram Tetris conseguiram desenvolver algumas áreas do cérebro que outras pessoas com outras atividades não conseguiram. A questão do equilíbrio, né? Lá no Canadá, na Universidade de Utah, fizeram um trabalho com pessoas com Parkinson, né? Trabalhando com o Wii, né? Trabalhando essa questão do equilíbrio, né? Muito legal poder usar um game de forma divertida e melhorar essa questão do equilíbrio. Da boa forma, né? Ali eu vi vários jogadores ali, né? Estão lá dançando, se divertindo, queimando calorias, né? A minha mãe está doente, né? Ela está fazendo quimioterapia e tem usado aquela plataforma do Wii para caminhar. Porque para fora, ela tem que evitar ir para fora, né? E ela utiliza lá em casa a plataforma do Wii para caminhar, né? E caminha na velocidade dela e tal. É bem legal. Na coordenação motora, né? Com as novas tecnologias, né? O Kinect com o Wii. A gente consegue trabalhar, por exemplo, para que o cirurgião melhore a sua coordenação motora para ele realizar as cirurgias, né? Foi uma pesquisa na Universidade de Liloa. E tem inúmeras pesquisas, né? Para que demonstram que o game traz, sim, muito benefício para o gamer, né? Na educação, então, a gente tem inúmeras aplicações. Infelizmente, não temos bons jogos, né? O pessoal fala que game educativo é game chato, né? Então, a gente precisa quebrar isso. E vocês, desenvolvedores aí, né? A gente precisa deste olhar na área de educação. E desenvolver games com a mesma jogabilidade que os games comerciais para a educação, né? A gente já começou com alguns games de matemática, tem alguns games interessantes de geografia, mas ainda está faltando games interessantes na área de educação. Tem na educação, né? Várias aplicações aí, citando algumas interessantes, né? Que, por exemplo, tem o Angry Birds, né? Que trabalha muito bem essa questão da física, né? Do conhecimento, da orientação espacial, né? É muito legal poder ver as crianças, através de um game divertido, né? Comercial e super bem desenvolvido, aprendendo um conhecimento que, às vezes, na escola, ele demora mais tempo para aprender. Em história, né? Tem games com conteúdo muito interessante, né? A gente consegue ir até o local, né? Tem um Roma Empire, que é um jogo para a plataforma iPad, que tem gráficos espetaculares que a gente pode aprender muito sobre a história de Roma. Bom, Aí, eu queria passar rapidinho, porque o meu objetivo é trazer, né? Os benefícios do game, mas a gente tem que olhar alguns outros lados também, que tem, se a gente utilizar de forma errada, a gente pode ter complicações, né? A gente tem, por exemplo, a questão da postura, né? A gente pode verificar se a pessoa não trabalhar a questão da postura, ela pode ter problema, mas isso não é jogando só, né? Pode ser no trabalho, pode ser digitando, pode ser, às vezes, um porteiro, por exemplo, de um prédio, pode ter problema, porque ele não utiliza técnicas adequadas para cuidar da sua saúde, né? A questão do sedentarismo, da má alimentação, né? Isso são extremos que a gente vê com pessoas jogando, mas não é jogando, né? Que nem antigamente o vilão era a televisão, né? A televisão ia acabar com a educação, fazia mal e tal, agora é o game, né? Toda hora a gente vê uma ou outra matéria, um ou outro pesquisador atacando o game e dizendo que ele atrapalha na saúde. A questão da irritabilidade, agressividade, depressão, competitividade e exclusão social, pessoal, nós somos ser humano, né? Nós vivemos numa sociedade, nós vivemos em família. A questão desses sintomas não é o game, é uma série de fatores. É muito fácil achar um vilão, né? Então, a gente tem a questão dos valores morais, o trabalho da família, da escola, a gente tem o carinho, o afeto, né? A convivência com os amigos, tudo isso é importante. Então, não adianta a gente achar que é o game, mas se a pessoa utilizar o game como uma fuga da realidade, ela pode ter esses sintomas, né? E quem é educador, até quem é desenvolvedor de game, tem que olhar para esse lado e não deixar que o game seja uma ferramenta também que colabore com esses sintomas, né? Tem outras pessoas que falam da leitura, da concentração, da memorização e do vício, que são sintomas que pessoas têm jogando, mas ela também tem com outras coisas, né? Seria acusar o game desses comportamentos é a mesma coisa que acusar o carro por um acidente de trânsito, né? Olha, carro, você é culpado disso aqui, entendeu? Então, não dá para falar isso, envolve uma série de valores e uma série de comportamentos, né? A questão do game, né? Que ele incita a violência, né? Isso também já está abatido, né? Muitas pessoas já viram que o game, às vezes, que tem tiro, que tem uma situação ali de violência, acaba deixando o jogador mais tranquilo, mais calmo, né? Então, existem dois lados, né? O importante, eu acho, é a gente não colocar o game numa situação de protagonista de uma situação que envolve uma série de fatores, né? E é isso que tem que ser colocado quando tem essa avaliação. E a gente vê uma nova geração surgindo, então, não vai adiantar, ninguém vai conseguir parar os gamers, né? A gente vê as crianças já nascendo do lado de uma plataforma e utilizando o game. Vocês já devem ter visto esse game, né? Ele é muito interessante, né? Que mostra uma criança olhando a revista, né? E ele vai tentar paginar a revista com um iPad, né? Isso é muito interessante. Mais do que essa menina que não consegue que a revista funcione, ela vai colocar o dedinho dela na perna dela, porque ela acha que é o dedinho dela que não está funcionando. Olha lá, agora ela viu que está funcionando a revista que não passa mesmo, né? E assim, a gente está vendo também, além dos games, essa questão da ludificação, né? Eu não gosto muito do termo gamificação, porque aqui a gente pode usar esse termo ludificação, né? Que é ver o game acontecendo na vida, no dia a dia. A gente vê algumas questões, né? De game design, da mecânica do jogo acontecendo no dia a dia. E isso está mais perto do que a gente pensa. Alguns exemplos, por exemplo, Foursquare, ZombiRam, a Samsung, Xerox, algumas empresas utilizando games para situações da vida real. Então, eu consigo com técnica de game um desempenho muito maior daquela pessoa que está jogando, que não tem esse treinamento tradicional, que é um ensinar, outro aprender, né? Então, a gente vê ludificação em muitos lugares e isso é muito legal, né? E, principalmente, vou descrever aqui os benefícios, né? Ter o envolvimento, ter a competição, o reforço positivo, né? Então, da recompensa, lembra que eu falei para vocês o feedback, né? As métricas que a gente pode colocar no game e, principalmente, essa questão lúdica que atrai a pessoa para jogar, né? Então, tem gente que usa game em tudo, né? Infelizmente, a gente teve aquela tragédia e que esse game vale até um minuto de silêncio para aquele horror que aconteceu em Santa Maria. Seria cômico se não fosse trágico, né, pessoal? Então, a gente precisa ser responsável. não pode fazer de uma diversão uma tragédia, né? Nós estivemos lá em Santa Maria e nós, desenvolvedores de game, também temos que olhar isso e fazer dele uma ferramenta divertida, uma ferramenta para o bem. Vocês devem ter ouvido falar da Fun Theory, né? Que é uma forma de ludificação também interessante da gente aprender situações no dia a dia que nos levam essa questão do aprendizado, mas também tem uma forma divertida, né? Por exemplo, aqui teve uma situação lá interessante senti... A CIDADE NOVA 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 essa sintonia, acreditam que os jogos possam ser utilizados na educação, como criar um ambiente de colaboração mais efetivo nessa área para estimular também outras pessoas que queiram entrar e colaborar nesse sentido, que elas possam fazer isso considerando que a realidade dos jogos, como a gente vê em todos os lugares, no mundo todo, a gente vê iniciativas e é uma realidade que vai se intensificar como o Brasil pode entrar nesse fluxo e criar um fluxo próprio já que a gente está lidando com a educação no Brasil como fazer isso? Legal Eduardo, obrigado pela sua contribuição ganhar um livro e assim, muito pertinente sua pergunta eu, além de ser empreendedor de negócios, eu sou empreendedor da área social eu já fundei algumas organizações sociais e há uns 10 anos empreendedorismo a gente ouvia entreprenor lá nos Estados Unidos aqui não existia apoio a microempresa não existia e daí tinha quando eu ia falar de empreendedorismo na faculdade ou dar alguma palestra falavam para mim o que que precisa fazer para que o governo e tem iniciativas que apoiem excelentes empreendedores né o Brasil tem excelentes empreendedores então eu vejo que nós estamos lá naquela fase que não conhecíamos o que que é empreendedorismo que não tinha apoio nenhum hoje a gente ainda está ruim no apoio para pequena empresa e para empreendedor mas já tem várias iniciativas já tem apoio a startups já tem investidor olhando já tem um simples nacional que é um apoio a micro e pequena empresa tem um BNDES começando a falar além das grandes empresas eu vou começar a ajudar o pequenininho né tem várias linhas de pesquisa também apoiando universidade e empreendedores então a gente precisa se juntar mesmo sendo concorrente somos muito poucos e cobrar o governo né o Macir tem estado no governo cobrando muito ainda o game está na no ministério da cultura agora a gente já conseguiu sensibilizar o ministério da ciência e tecnologia e em fevereiro final de fevereiro nós teremos um edital do ministério da educação para games né isso eu tive do pessoal do ministério é uma notícia espetacular para a gente né então iniciativas como essa daí precisam ter mas a gente precisa cobrar né o Macir lá no ministério da cultura é todo mundo de cinema de tv e tal né tem um monte de gente lá de tv só ele de game né quando ele levanta a mão até deixam ele falar na frente que é o único e tal mas a gente precisa cobrar mais né precisamos cobrar como a gente já cobrou ter eleição direta né brasileiro é muito acomodado mas quem sabe né os jovens possam ter uma inspiração diferente e usar essa essa energia para cobrar iniciativas interessantes para apoiar os desenvolvedores lá nós nós estamos em Sorocaba né e fazendo com recurso próprio também sofrendo para conseguir fazer uma coisa super interessante para a educação tem opa tem aqui depois lá depois se pergunta bom dia meu nome é Gabriel vim lá do Rio de Janeiro oh legal assim essa parte que você falou de da falta de ânimo das pessoas de estudarem é eu vi uma palestra no TED Talks eu não lembro qual ano agora eu também não lembro eu não lembro o nome da palestrante desculpa gente mas é uma mulher que ela estava estudando por que as pessoas jogam e aí ela estava falando que as pessoas gastam mais tempo jogando World of Warcraft do que fazendo outras coisas porque elas não se sentem motivadas nesse levantamento deve ter uns 5 ou 6 anos isso ou melhor deve ter na época da palestra devia ter uns 5 ou 6 anos do lançamento do do WoW ela disse que já tinha se passado tempo de jogo o suficiente para se refazer a história humana e assim isso é uma coisa grave porque as pessoas estão deixando de fazer coisas produtivas para a sociedade para jogar não que jogar seja uma coisa ruim eu jogo desde 5 anos mas assim isso é uma coisa grave que a gente tem que acabar a gente tem que mudar de alguma forma e eu estou lendo também o livro desenvolvimento de games da Gene Novak lá pelo terceiro ou quarto capítulo ela apresenta uma universidade da Inglaterra se não me engano que usa o Second Life como plataforma EAD o que você acha disso usar um jogo que simula um ambiente real para você simular uma sala de aula para poder integrar um pouco mais os alunos Bom então só a pergunta ela tem várias vertentes aí mas vou tentar focar na resposta aí de utilizar o game nas situações reais e principalmente de EAD infelizmente o Second Life aqui no Brasil e em geral no mundo não emplacou mas a ideia era muito interessante e a gente precisa ter e encorajar desenvolvedores para trabalhar essa questão o mundo educacional ele é muito quadradinho é muito o pessoal pensa muito dentro da caixa eu também sou do meio acadêmico então estou colocando a culpa no próprio sistema educacional nosso nós precisamos quebrar isto eu normalmente minha palestra na escola eu começo assim pessoal eu vou falar sobre o games educacionais e é muito interessante muito legal olhem aqui que a gente pode fazer muita coisa como o game daí eu viro para elas e falo assim estava estranho né é assim que a maioria dos professores fica em sala de aula fica de costa para o aluno uma maior parte do tempo escrevendo na lousa que ânimo os alunos vão ter para isso então a gente precisa eu acredito muito no game muito em plataformas educacionais para transformar né e daí em vez dele jogar um game convencional que às vezes não traz muito benefício para ele para a sociedade jogar alguma coisa que seja muito legal e que traga muito benefício né então eu vejo que a gente precisa incentivar desenvolvedores a olhar a sociedade a parte de educação de segurança de saúde e ter games interessantes já tem muitas iniciativas interessantes mas ainda é muito pouco para a gente melhorar o mundo com games tinha lá tinha pois tem lá uma pergunta também bom dia boa tarde agora eu acho boa tarde é assim ó a minha pergunta é sobre a utilização de games na sala de aula e eu queria saber qual é a sua opinião sobre a dificuldade da implantação hoje de games na sala de aula se isso tem a ver ou com sei lá falta de incentivo e de capacitação aos professores se é falta de dispositivos nas escolas públicas e talvez nas particulares qual é a sua opinião sobre esse assunto legal muito boa a sua pergunta é a questão do uso na sala de aula você tem alguns fatores né eu vou citar alguns principais que eu entendo primeiro a básica de infraestrutura né você falou de escola particular é assim mesmo as melhores escolas de São Paulo de Sorocaba do Rio de Janeiro tem um ou dois laboratórios para atender toda a escola daí é uma fila né os professores que adoram o laboratório não conseguem utilizar da melhor forma né algumas escolas já começaram a colocar data show mas ainda continua o professor ensinando os alunos né então algumas muito poucas tablet na sala de aula né mas o tablet para leitura não é nem para jogar para criar então a questão de infraestrutura é um ponto fundamental é que nem falar de internet sem infraestrutura a gente precisa de infraestrutura mas não é o principal se a gente tivesse computador na sala de aula para todo mundo nós teríamos um segundo fator que é a questão pedagógica né o professor ele tem resistência de mudar né mesmo a questão do e-mail do powerpoint que já é utilizado na maioria dos dos trabalhos e tal na escola é muito pouco utilizada né principalmente na escola pública não sei se você já ouviu falar na escola 3.0 né é um assunto bem interessante daria outra palestra mas resumindo é assim quando tinha os o trabalho artesanal e manual no século 19 por exemplo a escola foi criada com pequenos grupos ensinando a mãe ensinando o filho as professoras de bairro ensinando poucos alunos então era a escola 1.0 acompanhando o trabalho 1.0 o trabalho 2.0 foi padronização bastante gente em fábrica todo mundo fazendo igual surgiu a escola 2.0 sala de aula todo mundo aprendendo do mesmo jeito método e tal agora na escola 3 no trabalho 3.0 que é todo mundo conectado e tal não tem escola 3.0 a escola ainda continua no 2.0 que é aquela quantidade né ensinar um grupo geral mesmo EAD que foi tema da minha especialização é um contexto muito generalizado não tem ferramentas hoje para fazer um EAD interessante o Moodle que é a ferramenta mais utilizada é muito carente de recursos ainda funciona numa plataforma tradicional do jeito tradicional é muito boa mas ainda precisa ter não tem games por exemplo uma plataforma que não tem game não preciso nem falar né então infraestrutura e quebra de paradigma para mim são os dois principais fatores que a gente precisa mesmo numa faculdade de pedagogia ninguém ensina games e tecnologia educacional para os alunos então a gente não está formando professores com esse enfoque certo Oi boa tarde meu nome é Josiane sou de Ilhéus Bahia e eu gostaria de saber eu vou resumir a pergunta eu ia explicar algumas coisas mas eu gostaria de saber se dá para trabalhar por pesquisa e desenvolvimento na área de jogos educativos então as fundações de amparo a pesquisa que você deve conhecer tem pouquíssimos projetos de games se você olhar lá o que foi aprovado é basicamente com pessoas com deficiência alguma coisa ligada a agronomia e tal né então o que precisa são os pesquisadores olharem para isso né eu estou lá em Sorocaba junto com a UFSCar trabalhando isso incentivando os professores a criarem projetos de pesquisa a gente tem uma área incrível uma área gigantesca para trabalhar com pesquisa né aqui na USP a gente já tem alguns professores trabalhando com isso né a gente tem realmente boas iniciativas mas é muito pequeno né é como comparar por exemplo o número de patentes que a gente tem aqui em relação aos Estados Unidos por exemplo né é mais ou menos essa comparativa então se você está na universidade por favor olhe o game como um produto para ser trabalhado com pesquisa tá bom acabou pessoal acabou infelizmente eu estou aqui né ainda mais um tempinho quem quiser falar comigo meu e-mail é jorge arroba single ponto com ponto br vocês podem acessar o www quiduca ponto com ponto br e eu respondo todos os e-mails pode demorar um pouquinho mas pode enviar os e-mails tá ok obrigado só para avisar pessoal a gente volta às duas e meia da tarde uma palestra as tecnologias que revolucionarão os videogames nos próximos cinco anos do Richard Cameron obrigado 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 Obrigado.